Eu defendo que o Senado, ao receber os autos, analise as provas e proceda de forma que não obstua qualquer investigação por parte da Justiça. Repito, em um Estado Democrático de Direito não existe presidente, não existe senador, não existe deputado. Em um Estado Democrático de Direito existe a lei e o império da lei acima de tudo. Se ocorreu obstrução de investigação, o Senado não pode deliberar em contrário. O fato de ser o senador de Ocídio surpreende a todos nós, porque as informações que estão, segundo a Polícia Federal e a Procuradoria Geral da República, confirmadas, em primeira análise, não é o perfil que nós identificamos no senador. Os três últimos presidentes do partido que governa estão presos. Os dois últimos tesoureiros também. Este escândalo atinge principalmente o partido que governa o país. É óbvio que isso atinge em cheio principalmente as ações do governo aqui no Congresso.